Música Cara, como eu já aprendi umas esperanças já Pô mano, não tem ninguém pra treinar a gente Não tem nenhum time querendo a gente Acho que eu vou perder minhas esperanças no futebol, galera É mano, já foi reprovado em 15 peneiras Ô gente, eu acho que nós tá perdendo a esperança do futebol Mano, com certeza o futebol não é pra gente não Mano, já foi reprovado em 17 Então rapaziada, foi bom conhecer vocês Mas agora eu vou trocar o futebol por serviço Música Tipo, é muito injusto, mano Música Eu tô querendo uma chance Chegou a hora de recuperar a esperança De crianças com seu sonho perdido Música Onde que eu tô? Que lugar é esse, Andrei? Sejam bem-vindos ao Palácio de Artes Aqui vocês terão esperanças de volta para jogar futebol O Palácio das Artes é feito por aquelas crianças que sonham em ser jogador E em ter uma oportunidade de ouvir talento em vocês E eu vi que vocês estavam sem esperança Por ter tido traumas tão cedo com o futebol Mas tenho certeza que se vocês seguirem aqui no Palácio E obedecer as regras que eu vou impor em vocês Vocês vão ter um futuro muito bom E serão felizes com esse esporte Eu não sei, cara Mas eu tô com a esperança totalmente perdida Principalmente porque a gente não tem habilidade Música Começando a montar aqui o nosso novo Palácio Com os três habilidosos O primeiro vai ser o Menino do Moicano Você terá as habilidades similares a do Neymar Suas pernas agora terão talento suficiente Para você poder realizar seu sonho Pode mostrar seu talento Esse terá as principais habilidades em sua velocidade Ele vai ser a criança mais rápida do mundo E vai ter sprints Parecido com o do Kylian Mbappé E a partir de agora ele terá essas habilidades com o seu super Velocidade entrando em fusão E o Tangli Ficco batido por Mbappé E o Mbappé está subindo É uma penalti para a França Mbappé Mbappé Ele terá o suficiente para se envencer Ele já tem habilidade Mas agora eu vou treinar a mente deles Porque o principal também para você se tornar um jogador É a sua mente Então quando você chutar Vem com a Menino do Moicano Quando você for chutar essa bola aqui para o gol Antes mesmo de a bola sair do seu pé Você tem que ter na sua mente Um canto escolhido para você chutar Entendeu? Não chuta tipo assim Por acaso Já tem na sua mente um canto escolhido para você chutar Eu cruzei errado Mas na minha mente Eu já estava confiante que isso ia dar certo Isso que eu estou tentando passar para eles Antes mesmo de você executar a sua jogada Isso que vai dar Mas Mestre, por que nós estamos treinando? Qual é o nosso objetivo? O objetivo de vocês é jogar o grande campeonato que vai ter aqui E o time que eu escolhi Eu estava universalmente vendo todas as crianças Mas eu vi vocês E eu achei que vocês mereciam ter essa chance Pessoal, vou ter que sair aqui Para poder resolver algumas coisas Você toma conta aqui para mim, André? Por favor Daqui a pouco eu volto Tudo bem? Oh, hi! It's me again I missed you You remember me, right? I'm not only there At night Se inscreva-se Para não perder o próximo episódio Então galera Estou aqui com o Juninho A gente está encerrando aqui O primeiro episódio Da nossa nova série Que vocês estão vendo Que é o Juninho O time Juninho, Laila e Andrei Que eles estavam sem esperança E o lema dessa série É trazer esperança de volta Para as pessoas que sonham As crianças que sonham Em jogar futebol Então se você também Tem esse sonho Continue assistindo Deixa muito like aqui nesse vídeo Que essa série vai te ajudar A se motivar E amanhã o próximo episódio Para vocês Quem será que foi esse Rapaz misterioso Que chegou misteriosamente Na quadra E como vocês viram O mestre E as crianças Deu uma saída ali Para resolver alguns problemas E nesse período Chegou aí Alguém misterioso Que vocês vão ver amanhã Vai ter spoiler no Insta Então já segue nós E o Itano Produções Rumo aos 20k No Insta Né, não é? Uhum Tamo junto E eu rumo aos 15k Após já ver O Itano já está com 15k Ele merece rapaziada O moleque é brabo Ele trabalha todo dia rapaziada Passa lá Segue a gente Se inscreva no canal Às vezes você vê os vídeos Mas não é inscrito Se inscreva Porque você não está perdido Se inscreva aqui no próximo episódio No próximo episódio Tchau 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 Tchau